Desenvolvimento de letramento. Atividades com letras e palavras. As letras são sinais usados para escrever palavras, frases e textos. O alfabeto é o conjunto de todas as letras que usamos para escrever. Ele vai da letra A até a letra Z. As palavras. Existem palavras de todos os tipos que você pode imaginar. Palavrinhas com poucas letras, como lua, sol, boi. E existem palavrões com muitas letras, como helicóptero, lagartixa, borboleta, por exemplo. Adivinhe a palavra ouvindo apenas os sons das letras que são usadas para escrever esta palavra. B-O-L-A Bola B-O-L-A Mais uma palavra? F-A-C-A Adivinhe a palavra ouvindo os sons de suas sílabas trocadas. F-A-I-R-A-F-A-G-I C-A-N-E-B-O C-A-N-E-B-O A queza. F-A-I-R-o F-A-I-R-A-N-E-B-O F-A-I-R-A-R-A-G-A-G-A-G-A Obrigado.